7 de setembro, 30 graus e faz neste momento. E o feriado de 7 de setembro será de altas temperaturas, com o céu com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Segundo a previsão do tempo emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, o feriado tem até vento gelado. Isso porque há uma frente fria se deslocando pelo estado. Em algumas regiões, inclusive de Mato Grosso do Sul, tem previsão até de tempestade. Mas, por enquanto, aqui em Três Lagoas está descartada a possibilidade de chuva. Vamos abrir a janela do TVC agora para saber logo pela manhã. Gente, que ventinho gelado estava hoje, hein? 6 e meia por aí, céu com muitas nuvens, parcialmente nublado. Dava-se a impressão, inclusive, de que ia chover, mas não tem chuva não, viu? Olha aí, então, a nossa querida Três Lagoas, imagem lá da praça, região central de Três Lagoas. Que imagens belíssimas, né? Hoje é o Rosildo Moura, né? Que fez essas belas imagens do nosso tempo, do nosso clima aqui em Três Lagoas. Novamente, volto a falar para vocês desse vento gelado, por conta de uma frente fria que se desloca por Mato Grosso do Sul. Tem possibilidades de chuva em algumas regiões, tempestades inclusive, mas aqui em Três Lagoas está descartada, tá? Inclusive, neste momento, 30 graus. Previsão de chuva bem fraca, apenas para o final de semana, mas isso a gente vai ver amanhã. Por falar, amanhã, o sextou, vamos saber como fica aí o tempo e a temperatura em nossa Três Lagoas e, claro, nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Coloca aqui no painel, já está aqui no painel. Esse desenho indica sol com nuvens, parcialmente nublado, temperatura mínima altíssima, inclusive, 21 graus. Olha aqui, gente. Ei, lerei, hein? Te prepara. Te prepara, meu amigo, porque amanhã o maçarico vai estar ligado. 34 graus é a previsão para sexta-feira vai esquentar. Em Brasilândia, o mesmo cenário. Céu com sol e nuvens parcialmente nublado. A mínima por lá vai ser de 20 graus e a máxima de 33. Em água clara, né, opa, volto que estava em água clara ainda. Em água clara, mínima de 21, a máxima também de 34, sol e nuvens parcialmente nublado, sensação abafada e 34 graus. Agora sim, meu querido, pode virar o painel, é a página do nosso painel, porque lá em Aparecido Taboado, céu limpo, estável, sol brilhando, mínimas de 20 graus, máxima 33. Em Paranaíba, a mesma coisa. Olha, sol, mas em compensação, hein, gente? A mínima registrada já vem com 22 graus e a máxima 34 graus. Não tem previsão de chuva. Inocência, céu limpo, sol brilhando, mínima de 21 graus, máxima de 34 graus. Como eu disse, previsão de tempestade em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, principalmente na região sul do nosso estado, por conta de uma frente fria que vem avançando. A gente vai acompanhando os mapas meteorológicos para saber se essa chuva chega ou não em Três Lagoas.